Olá! Hoje é dia mundial do meio ambiente e o governo federal vai lançar uma consulta pública para o programa Crédito de Carbono. Já no Palácio do Planalto, uma cerimônia com o presidente Lula reúne embaixadores de países que contribuíram para o Fundo Amazônia. Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo vai até o dia 16 de junho. Com as notas das provas, os participantes podem ingressar no Ensino Superior. O exame será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. E hoje o ministro da Educação Camilo Santana anunciou a retomada de obras em 492 escolas no Pará. O evento foi na cidade de Belém e faz parte do Pacto Nacional pela retomada de obras da educação básica lançado pelo governo federal. O governo federal vai apoiar os estados e municípios financeiramente, tecnicamente, com material de idade, com bolsa para coordenadores, para professores, com apoio, com formação, com avaliação, para que a gente possa construir esse grande pacto nacional pela alfabetização das nossas crianças na idade certa nesse país. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto